Olá, meus queridos, eu sou a Glace Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês. E hoje, como coach, vou aqui fazer com vocês a lista de promessas para o ano novo, New Year's Resolution e em inglês. Vamos lá? Geralmente, quando fazemos nosso New Year's Resolution list, nós colocamos coisas como saúde, como dinheiro, trabalho, carreira, um novo relacionamento, não é mesmo? E é com base nesses itens que eu vou fazer a nossa New Year's Resolution. Então, vamos lá, na categoria saúde. Saúde em inglês é health. Uma das coisas que precisamos para ter uma saúde melhor é comer bem, que é eat well. Ou, de repente, você quer comer melhor, coloca aí. Eat better. Comer a cada três horas, sei lá. Eat every three hours. Eat every three hours. Que é comer eat every a cada três horas, três horas. Praticar esportes. Practice sports. Practice sports. Se inscrever na academia. Join the gym. Join the gym. Entrar em forma. Get fit. Get fit. Parar de fumar ou de beber. Quit smoking. Quit smoking. Que é parar de fumar. E quit drinking. Parar de beber. E agora, algumas resolutions para a sua career. Algumas promessas para a sua carreira. Que tal ser promovido? Be promoted. Be promoted. E que tal encontrar um novo trabalho? Find a new job. Find a new job. Começar a faculdade? Start college. Start college. E que tal se formar? Graduate. Graduate. Ter notas melhores. Por que não? Get better grades. Get better grades. Agora, é claro, né? Temos que incluir na nossas listas a satisfação pessoal. Personal satisfaction. Personal satisfaction. E que tal incluir na sua lista número um do personal satisfaction? Iniciar um relacionamento amoroso. Start a love relationship. Start a love relationship. Ficar mais próximo à família e amigos. Get closer to family and friends. Get closer to family and friends. Sorrir mais. Laugh more. Laugh more. Na palavra laugh, que é L-A-U-G-H, o G-H tem som de F. É bem estranho, eu sei, mas é laugh. See new places. Conhecer ou ver novos lugares. See new places. E, claro, por último, mas não menos importante, ser feliz. Be happy. Be happy. Então é isso aí. Não esquece de fazer a sua New Year's Resolution List. A sua lista de promessas para o novo ano. E, por favor, inclui lá bem lindo e bonito sim, bem no topo. Learn English. Learn English. Aprender inglês. Então, meu querido, minha querida, é isso aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Feliz Ano Novo para você. Happy New Year. Até mais.